Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Alô, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. E dando continuidade ao estudo daquele livro Mediunidade com Jesus, estamos no capítulo 24, que fala acerca dos elementos primordiais da mediunidade. Antes de mais nada, eu gostaria de colocar que esse livro é o livro ditado pelo Espírito Carlos, através do médio Roberto Lúcio de Souza. E ele sempre faz um link entre ditos bíblicos e o trabalho mediúnico. Então, hoje estamos na lição 24, elementos primordiais da mediunidade. E é acerca de uma fala de Jesus anotada por Marcos, capítulo 6, versículo 38, em que ele fala assim, E ele disse-lhes, quantos pães tendes? E de ver. E ele começa a falar aqui para nós. Lembremos-nos aqui da questão do Cristo, quando de um sermão no monte. Ele questionou os seus discípulos sobre o que teriam para alimentar a multidão. E ele lhe responderam que havia apenas cinco pães e dois peixes. E a gente sabe que essa passagem, ela dá inúmeras interpretações. Tem aqueles que falam, se houve multiplicação sim, porque quem faz o menos faz o mais. Há aqueles outros que olham para o sentido de uma parábola, em que foi o alimento espiritual, tem várias vertentes. Mas aí ele coloca assim para nós. Na realidade, tal passagem, por todos conhecida, fala-nos da importância da doação espontânea, que realizada com altruísmo e abençoada por Deus, resulte em alimento ou recurso eficiente a todos os necessitados. E é interessante que ele fala doação espontânea realizada com altruísmo e abençoada por Deus. E a gente fica pensando nisso na nossa vida comum. Vamos imaginar aquela multidão que estava ali. E aí eu só tenho dois pãezinhos, só tenho cinco pãezinhos e o outro só tem dois peixes. Qual é o primeiro movimento que vem na cabeça? O que vai adiantar? É melhor até eu guardar para mim, porque isso pode dar uma complicação danada. Vai colaborar em quê? Tanta gente com fome. E aí, meus amigos, vocês me perdoem, mas nesse momento que a gente está comemorando 50 anos da Rádio Rio de Janeiro e tudo isso, e a gente pensa, a gente sabe da utilidade da rádio, principalmente a gente que anda pelo movimento espírita, pelas casas espíritas, e até pelas mídias espíritas, a gente tem um retorno. Mas assim, gente, retornos emocionados. Às vezes as pessoas chegam perto da gente, sabe, as lágrimas caindo, pela gratidão que elas têm na nossa Rádio Rio de Janeiro. Então é algo assim bem interessante, né, para nós meditarmos na contribuição. Porque às vezes eu falo assim, ah, meu Deus, mas o que eu posso é tão pouquinho, né? O que vai adiantar eu transferir aquela quantia tão pequenininha, cinco reais, dez reais, vai adiantar para quê? Adianta sim, gente. Porque é esse somatório que vai dando para todos nós, né, essa possibilidade. Tem gente até que vai dizer, ah, mas aí eu vou colocar aquilo, só a cobrança bancária, e vai tudo, mas e aí se a gente junta, né? Porque de repente eu só posto um realzinho, mas aí na minha família eu consigo juntar dez, né? Às vezes eu consigo juntar quinze, tudo bem. E aí se eu só tenho aquele um realzinho, daqui a pouco, com certeza, vamos começar com nossos almoços, nossos bazares. Aquilo pode ser convertido ou num alimento, alguma coisa que eu possa fazer e que vai render mais. É essa doação espontânea, com boa vontade, que rende muito. Eu estou lembrando um momento em que nós estávamos na nossa casa, né, no Leão Deni, na campanha para comprar o prédio que seria o Céudinho da Evangelização. E uma campanha, né, e aí se dividiu lá determinado valor, valor para, sendo a cota. Mas aí alguém teve a ideia de falar que esse valor poderia ser diminuído, que às vezes a pessoa não pode dar aquela cota, mas ela pode dar uma parte que fará parte, desculpa a redundância da cota. E aí eu me lembro, um dia, uma senhora toda contente, eu estava chegando ao centro, ela estava saindo, e ela segurava um papel e ria, sorria para aquele papel. E eu achei estranho, né, como se a gente indaga, eu falei assim, alguma coisa, minha irmã, eu achei que ela tivesse até recebido alguma notícia do plano espiritual, sobre algum aspecto, não era não, gente. Ela estava toda contente, porque ela teria, ela tinha, assim, o que seria hoje equivalente a cinco reais. E ela foi à secretaria, e naquele momento era a nossa Yara, a nossa Céara Cordeiro, nossa amiga, que atendia. E ela atendeu, e a Yara recebeu aquela quantia e deu um recibo. E ela ficou tão contente, que era uma quantia pequena, mas ela tinha, e a Yara agradeceu, né, olha, não tenha, você está, você é pouquinho assim, não, você está colaborando para casa. E a alegria daquela companheira foi muito grande. E, na verdade, estava colaborando mesmo. Então, que a gente comece a pensar nisso, que, às vezes, até por pudor, ou por achar que aquilo é muito pouco, ou para achar que aquilo não é para mim, a gente foge de dar uma colaboração material, que, em alguns casos, ela é indispensável, vai até fechar uma conta. E a gente não tem noção, né? Essa doação espontânea, que é realizada com altruísmo, é abençoada por Deus. E aí vai resultar em alimento e recurso suficiente a todos os necessitados. É o valor da colaboração que Jesus ressalta nesse fato. E ele coloca aqui, não nos cabe a discussão do mérito do fenômeno multiplicativo, mas a compreensão do fato em nossas vidas. Ali, encontravam-se dois tipos de alimento. O pão, em maior quantidade, representando o sustento material, o elemento físico disponível no auxílio. Enquanto os peixes, são a representação do nutriente espiritual, que energiza o ser, elevando-o aos planos superiores. A proteína, ela tem essa questão de dar essa energia. Então, hoje ainda, o primeiro deles, o pão, é encontrado em maior quantidade do que o segundo. Até mesmo pela questão evolutiva do planeta. E é muito legal, né? Porque a gente sabe que, por estarmos encarnados, e por termos a nossa posição evolutiva ainda inferior, a gente se ocupa, prioriza, é muito mais com as questões materiais, com o sustento da sobrevivência, do que com a questão do nutriente espiritual. Embora ele exista na nossa vida sempre, né? A alegria, a solidariedade, a fraternidade, tudo isso existe na nossa vida. Mas, muitas vezes, o nosso gasto de tempo maior, a nossa ocupação maior, está relacionado às questões da própria sobrevivência. E aí ele vai dizendo, a verdade aqui, ligada à crosta, faz-se imprescindível o aproveitamento de todos os elementos no seu trabalho regenerativo. Então, a gente tem que aproveitar, e a gente sempre fala isso, estar espiritualizado, não é ignorar a matéria, mas é aproveitar todos os recursos da vida material para nos tornarmos pessoas melhores, espíritos melhores. Porque são esses elementos que a misericórdia divina nos oferece para quê? Para a nossa evolução, para o entendimento mais lúcido da nossa vida. Se a gente desprezar esses recursos, o que vai acontecer? A gente vai viver alienado. E, muitas vezes, é desaproveitando tudo aquilo que o Senhor nos oferece, que o Senhor da vida nos oferece para a nossa renovação, para o nosso aproveitamento, para a nossa melhoria efetiva. Então, é por isso que está falado. É você. É usar o mundo sem ser do mundo. É viver no mundo sem ser do mundo. Sabemos que a nossa natureza é espiritual, mas necessitamos ainda que o nosso material didático é a vida material para o nosso progresso, para a nossa evolução. Essa é a grande questão que a doutrina nos traz. Bem, queridos, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós no programa conversando sobre a mediunidade e o tema de hoje é elementos primordiais da mediunidade. É o capítulo 24 do livro Mediunidade com Jesus pelo Espírito Carlos e tem uma anotação de Marcos naquela tarefa da chamada multiplicação dos pães, quando está falando assim. E ele disse-lhes quantos pães tendes e de ver? E aí a gente sabe que são cinco pãezinhos e dois peixinhos, né? E ele vai comentando, vai trazendo a questão da compreensão, ele não está analisando o fenômeno ou da multiplicação ou não, mas a nossa compreensão, o pão representando em maior quantidade o sustento material, esse elemento físico disponível no auxílio, enquanto os peixes representantes do nutriente espiritual, né? Que energizam ser, elevando a planos superiores. E aí ele vem. Na tarefa mediúnica também, a situação ocorre dessa forma. Vamos prestar atenção que é bem interessante, amigos. Os indivíduos do grupo participam mais com suas forças físicas e com suas presenças do que com os recursos sutis dos seus espíritos. Olha, aqui, como diria a nossa querida Alice, lá da União Espírita Suburbana, né? Ele pegou pesado, foi forte. Porque muitas vezes a gente se considera kit na tarefa espiritual porque a gente não falta. A gente não falta. A gente está lá toda vez e tem gente até que fala assim, ah, já dou meu fluido, está tudo muito bem. mais os recursos sutis do espírito. O nosso sentimento, o nosso cuidado, o nosso respeito. Como é que está funcionando dentro da tarefa mediúnica? Eu só vou ao centro de corpo presente ou eu estou participando de todo o movimento espiritual que ocorre, mesmo sem ver. E é por isso que o estudo é importante. Porque à medida que eu não veja, mas eu perceba, por exemplo, que na reunião pública há um imenso trabalho de desobsessão, há um imenso trabalho de auxílio, há um imenso trabalho de união. No momento que eu começo a ficar consciente de tudo isso, eu começo a ter uma participação mais efetiva. Os espíritos vão contar com a minha atenção, eu não vou ficar distraído porque às vezes eu estou na reunião pública, mas a minha cabeça está longe, eu estou distraída do que do trabalho espiritual eu estou só de corpo presente, oferecendo meu fluido sim, mas muitas vezes de forma inconsciente e inconsistente. e ele continua, mesmo os médiuns fornecem muito mais a máquina corporal como instrumento de manifestação do que suas condições espirituais mais nobres. Queridos, vamos observar quais são as condições espirituais mais nobres, porque no primeiro momento eu poderia falar assim, ah, mas eu sou imperfeito mesmo, eu não tenho nada não. mas quais são as condições espirituais nobres que eu tenho? A minha boa vontade, o meu respeito ao trabalho, ao ambiente espiritual, o meu respeito aos companheiros que fazem parte da tarefa junto comigo, a minha forma respeitosa de calar desagrados, de calar determinadas observações, que às vezes só eu vi e o outro não viu, e aquilo pode virar uma dissensão dentro do grupo. A minha prece sincera e sentida, o meu estímulo ao companheiro, tudo isso são condições espirituais nobres que qualquer um de nós pode oferecer. Porque quem, a quem a gente ama, a gente oferece o nosso melhor. Então, o melhor que eu tenho, eu estou dando tudo de mim, eu estou dando o meu melhor nessa tarefa mediúnica. E ele continua. Certamente, essa construção não invalida a tarefa. Ao contrário, valoriza o esforço e a predisposição para servir. Ela, no entanto, exige da criatura uma cota maior de dedicação para que os elementos da equipe mediúnica estejam hábitos ao trabalho do bem. Então, é claro, gente, que o fato de eu ser uma pessoa assídua, disciplinada, isso é muito bom. Não é bom, não é? É muito bom. Porque, muitas vezes, a gente vê que alguns trabalhos começam a fraquejar, começam a ter dificuldade. Por quê? Porque faltam os elementos. Os companheiros não são assíduos, os companheiros não levam a sério, e o trabalho acaba periclitando. Então, é importante a minha assíduidade, é importante a minha presença, a minha pontualidade, é claro que isso é fundamental. Mas a tarefa, ela pede um pouquinho mais além disso. Ela não pede aquilo que eu não posso dar, não. ela muitas vezes ela vai me pedir condições que eu até acho que eu não tenho. E é nesse momento que a tarefa mediúnica vai funcionar para nós como uma grande descoberta de coisas, de fatores que eu possuo e que eu não sei que possuo porque a minha vida no dia a dia ela está em torno do pão material, ela está em torno das questões materiais e porque naquele momento foram acionados esses recursos novos, eu até descubro que eu posso fazer isso por exemplo no meu lar, na minha vida familiar. Então eu posso orar com emoção na minha vida material. Eu posso incentivar o meu companheiro, a minha companheira de vida doméstica ou de vida profissional para que ele produza o melhor. Eu posso aproveitar aquele pouquinho que o outro dá para a construção do melhor, tipo a construção de alguma coisa em conjunto. Eu posso experimentar esta vivência em conjunto na construção do melhor. Então olha a tarefa mediúnica me dando possibilidades de desabrochar aquilo que Leão Denim fala que são as potências da alma. E ele continua dizendo acima de tudo Deus ampara e abençoa os reais desejos e intentos do grupo multiplicando-lhe as ofertas através da assistência dos tarefeiros desencarnados os quais carreiam para atividade aquele que tanto a mais tanto a mais necessário atendimento aquele tanto a mais desculpe necessário atendimento e socorro a todos na manifestação da divina misericórdia. Então assim a gente oferece um pouquinho o Senhor multiplica e é interessante meus amigos que na vida material eu tive a vovó Luísa que é a vovó materna que ela nos ensinava isso pega um pouquinho com boa vontade e multiplica por quê? Porque foram oito filhos e mais três que ela criou e aí nas questões materiais eu aprendi muito a fazer isso ela fazia as coisas renderem com qualidade na questão da alimentação ela tinha um aproveitamento ela utilizava o aproveitamento da roupa dos mais velhos para os mais novos através do cuidado com a limpeza com a conservação então estava todo mundo bonitinho ela estabeleceu uma organização roupa de sair roupa de andar em casa os brinquedos que eram compartilhados e até brinquedo sem brinquedo material em que ela estimulava amarelinha brincadeira de roda aquele brinquedo com que tem dentro de casa e que a gente observa que até hoje os irmãos quando se encontram lembram das boas brincadeiras dos bons brinquedos dos momentos os bons lances sempre o bolinho de chuva o anglo doce o arroz doce coisas pratos que quem cozinha sabe que rendem muito e que são do agrato daquela criança e a gente observa assim a saúde de ferro que a gente fala que todos tem todos tiveram uma saúde de ferro quer dizer o que acontece a boa vontade as características que as nobres que eram colocadas nos cinco pães e dois peixinhos vamos dizer assim Deus acrescenta o tanto e ele aqui fala Deus ampara e abençoa os reais desejos intensos do grupo e os amigos espirituais acrescentam para que para que o socorro seja fornecido a todos encarnados e desencarnados vamos pensar nisso vamos pensar que o trabalho mediúnico ele não é só composto pela minha aparente potência mediúnica ele é o trabalho dos espíritos através daquilo que eu posso oferecer e se eu ofereço aquele pouco que eu tenho com boa vontade com empenho relacionado aos objetivos Deus vai apresentar vai acrescentar o tanto a mais vamos pensar nisso e aí ele continua e ele vai se desenvolvendo dizendo assim mesmo que no dia da reunião mediúnica o trabalhador sinta-se capaz de ofertar somente a sua presença o silêncio e a prece ele não deve se esquecer do mestre que para alimentar a multidão não prescindiu de alguns parcos alimentos do mundo físico sustentando de forma inequívoca a todos eles com o acréscimo de seu magnânimo amor e aí ele vai falando aqui os elementos que eu gostei muito na sua presença a presença como pão material né porque há um fluido material necessário ao desenvolvimento dos trabalhos espirituais que nós só nós como médios encarnados é que temos os espíritos eles não tem esse fluido material porque eles são desencarnados é o fluido físico é esse fluido físico que temos então vamos dizer naquele dia eu tenho fluido físico e aí o que que eu tenho mais eu posso fazer eu não tenho uma competência doutrinária eu não tenho uma fluência na fala eu não tenho nada disso eu tenho meu corpo físico mas eu tenho silêncio e esse silêncio não é o silêncio só da boca não gente é o silêncio mental é aquilo que Kardec e o livro dos médias chamam de recolhimento é aquela hora em que eu estou me abstraindo das questões materiais para estar focada nas questões morais para estar focada em mim mesma então eu tenho esse silêncio de lábios e de mente e eu tenho a prece eu só tenho isso é a minha assiduidade é a minha pontualidade é a minha presença mas eu vou com todo respeito com todo respeito para a tarefa eu não vou de qualquer jeito e eu vou na prece porque é abençoada a casa espírita que está me ensinando a ser útil é naquele momento com aqueles grupos de companheiros naquela tarefa é modéstia modéstia desculpe que eu estou aprendendo a me espiritualizar que eu estou tendo lições valiosas de vida espiritual então esse sentimento de gratidão também é importantíssimo e aí eu vou agradecida a Deus eu vou com alegria eu tenho a minha presença de fraternidade de carinho de interesse pelo outro não é? que muitas vezes o companheiro faltou porque ele faltou não é? está melhor é esse espírito de serviço é essa vontade de saciar a fome dos outros fome dos desencarnados que chegam necessitando mas também a fome de tantos outros encarnados porque a gente sabe que está na tarefa não é porque a gente é melhor era para através da tarefa percebermos e sermos alimentados desse pão espiritual desse nutriente que tem sabor de vida eterna então essa nossa postura que vai ser o elemento como ele fala elemento primordial para o bom exercício da mediunidade com Jesus muita paz Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia programa conversando sobre a mediunidade